Toda vez que eu chego, eu vou embora de um lugar que eu gosto muito, tem chovido. E é sempre no dia que eu chego, no dia que eu vou embora. No dia que eu chego, normalmente acaba a luz. No dia que eu vou embora, chove. E hoje é meu último dia aqui na Chapada Diamantina. Meu último dia em lençóis. E eu não tô... Não tô sabendo lidar muito bem com isso. Então, foram 20 dias de estando aqui. Meu ônibus é amanhã de manhã, cedo. E caramba. Que dias foram esses? Caramba. Eu tô muito feliz de ter voltado. Eu gravei pra vocês a minha vinda pra cá. E nada mais, nada menos do que gravar agora esse meu último dia. Essa não será a minha última vez aqui, eu tenho certeza. Mas é um... É o fim de um ciclo. É o fim de um... De algo que eu vim em busca. E o começo. De algo muito melhor. Então, caramba. Eu tô muito feliz. E vou lá agora na cidade, me despedir das pessoas, das amizades queridas que eu fiz aqui. E que eu vou levar pra sempre no meu coração. E... Sem mais delongas, vamos nessa. Meu coração já tá... Batendo, assim. Tipo, meu Deus. Isso realmente tá acontecendo. Mas é isso. A vida é isso. A vida é feita de ciclos. A vida é feita pra gente se movimentar. E seguir. Então, vamos nessa. Olha isso. Do nada o tempo... Sério, o tempo tava aberto. O tempo tava aberto. E do nada veio essa nuvem muito louca. E ó... Chuva, né? Chuva que a gente tanto gosta. Agora como é que eu vou descer isso aqui sem escorregar, gente? Fé. Muita fé. O que que eu falei pra vocês? Minha mão. Minha bunda tá pior, gente. Vim escorregando. Como é que eu me limpo agora? Enfim. Cheguei aqui no centro. Com a bunda toda suja. De ter escorregado na terra. Eu parei no mercadinho pra poder limpar um pouco. Mas, assim... Foi só o básico. Mano. Cheguei aqui no centro. Essa é a pracinha. Essa é a rua principal aqui, né? É a pracinha principal. Aqui tem a rua de restaurante. Ali tem a outra. E lá atrás tem a rua da Badern. Esse aqui é o centrinho de Lençóis. É uma das ruas que eu apontei pra vocês antes. Mas, normalmente, mais tarde aqui, ela fica cheia de cadeira e tal. Os restaurantes começam a abrir. E aí fica dos dois lados com o mês, a cadeira. Fica bem cheio aqui. E aí, Lu, obrigado pela tua companhia aqui em Lençóis. Foi maravilhoso. Você é uma pessoa de um alto astral imenso. Uma simpatia... É... Surreal. Quero que você venha morar aqui em Lençóis, como eu também. Olha só. Vim fazer da sua estadia aqui uma alegria pra todos nós. Você é maravilhosa, especial. Espero te ver de novo. Obrigada. Aqui as mesinhas que eu falei pra vocês. E o dia tá assim. Tá chovendo, parando o tempo todo. Aqui tem uma tapioca que é até gostosa. E aqui começa a rua da Badern mesmo. A rua que tem os maiores restaurantes aqui da cidade. Que tem tudo que rola aqui. Enfim. Seja feliz, meu amor. Você é uma presença muito importante aqui pra gente. Muita luz, muita paz. Uma energia muito boa mesmo. Ah, brincadeira. Adoro, adorei. Venha mais vezes. Vou fazer o Café Quadro que ele mostra alguns indicadores. O Café é bom você sempre dar uma primeira molhadinha. E espera ele dar uma dilatada. É isso aí. É isso aí. Vocês podem nem digam que o Café tá... E equilíbrio com a tosa. Muito bom. Aqui no Distrô do Mato tem vários pratos. Incríveis. Aqui no Distrô do Mato comi o melhor risoto de filé mignon, quer dizer, era um risoto alburgo zola com alho poró e filé mignon. Foi o primeiro prato que eu comi aqui, esse mês que eu fiquei aqui, praticamente, eu vim todos os dias e estava aberto. Porque o pessoal aqui é incrível. O pessoal aqui é sensacional. A comida é perfeita e o café é excelente. Cara... Cara, eu resolvi tirar o dia, assim, pra me despedir das pessoas aqui na cidade, né? E é muito difícil. Quando eu saí de Madre de Deus, já foi muito difícil. E sair daqui também tá sendo muito difícil. E todas as vezes que eu viajo por tempo indefinido, como foi dessa vez, acaba acontecendo a mesma coisa. No sentido de, tipo... Como se uma parte de mim ficasse, sabe? É isso. Agora eu vou terminar de curtir meu café aqui, tentar respirar um pouco, pras coisas ficarem mais tranquilas. Vou falar com mais pessoas aqui na cidade, me despedir. Porque daqui a pouco eu vou trabalhar também. Queria estar de folga hoje, queria muito estar de folga hoje. E amanhã de manhã é isso, vou arrumar malo hoje à noite. Na verdade, assim, foi uma honra ter você como cliente, depois virou amiga, né? Frequentadora e assídua do café e do bistrô. E essa é a nossa proposta, justamente o que você sentiu. É fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam à vontade e que tenham uma boa refeição, né? A gente tem como premissa, assim, fazer um simples bem feito, né? Com bons ingredientes, trazendo algumas coisas regionais pra dentro dos nossos pratos e dos cafés também. Mas a nossa proposta maior, a gente tá aqui todos os dias, né? Conversando com todas as pessoas, faz parte também do nosso projeto de vida. É causar esse sentimento nos viajantes, nas pessoas que frequentam aqui. E foi um prazer, Luiza, de verdade. Eu sou uma pessoa muito agradável, foi chegando de mansinho. Foi ficando, foi ficando, daqui a pouco tava fazendo falta. Cadê, Luiza? Não vem hoje à tarde tomar café? É assim. E é assim que a gente constrói as nossas relações, né? Tem clientes aqui que viraram amigos mesmo, de muitos anos, muita gente. Cheguei na chuva, entrevistada na chuva, pra poder fazer jus ao nome Bistrô do Mato. Tô na chuva. Tô no natural, hein? É isso. Valeu. Ai, eu tô falando demais. Eu nem gosto de falar. Gente, é isso. É isso que vocês estão vendo. Eu... As pessoas aqui são muito queridas. Já tomei meu cafezinho, já me despedi de algumas pessoas. Tá chovendo ainda. Já é de praxe, já é de praxe. Não tinha como ser diferente. Cidade tá chorando porque eu vou embora, eu também. Esse é totalmente o meu sentimento. Mas, enfim... Eu vou procurar alguma coisa pra comer, não sei o que eu quero comer ainda. Talvez eu vá comer um temaki, vocês já viram aí, é muito bom. Mas, é isso. É... Eu vou lá me despedir de mais algumas pessoas. E... E trabalhar. É isso. Fogo, velho. É muito difícil de se despedir de novo. Muito difícil. Tem vários restaurantes também. Não sei se vocês estão vendo porque tá chovendo. E tá caindo umas gotas na câmera. Tá até bonito. Mas, essa rua aqui também fica cheia. Quando eu vi que a primeira vez tava lotado, que era São João. Ali tem vários restaurantes. Aqui é o banco da cidade. Ali tem até uma feirinha. Ela, às vezes, fica cheia. E essa é a vista. Ali a gente entra pra rua da Baderna onde a gente tava. Pessoal. Boa noite. Estou aqui na Chapada Diamantina com essa minha amiga especial. Então. Vim mostrar um pouco da cidade de Lençóis pra vocês. Que é um lugar maneiro. Pirado. Que que é isso aqui que a gente tá? Isso aqui é um mercado de pirado. Onde antigamente acontecia a Feira Livre de Lençóis. Mas hoje ficou só pra parte da cultura. Pronto. Fechou. A vinheta. Que isso. Parabéns lá. Pum. E volte. Se não voltar, já sabe. A gente vai atrás. É isso aí. Gostei. O carro afoga minhas mágoas, né? É. Hoje tem. Petiscaria Guarda a visita de vocês. Temos aqui a visita da Ilustríssima Louise. Que tá de férias. E enfim. Aparece aqui. Petiscaria Chapada. Viu? Carlinhos. Só tenho a agradecer. Por tudo. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Você me recebeu. Sensacional. Sensacional. Maravilha. Gratidão recebeu você aqui também. Espero que volte, né? Com certeza. Quanto antes. Esse foi o carro da Petiscaria. Petiscaria. É um lugar aqui que eu gosto demais. Aqui em Lençóis. Gente. Falando, cara. Tipo. Não teve uma pessoa que eu conheci aqui. Que... Não seja incrível. Tipo. As energias bateram. Assim. Tipo. Cara. É isso. Eu vou pegar uma coisa pra comer agora. Já me despedi. De todo mundo que eu poderia me despedir. Que está aqui no momento. Aqui na vila. Eu estou olhando pra baixo. Porque... Olha a situação dessa rua, gente. Não sei se dá pra ver. Tem tipo um rio aqui, ó. E... Eu não tenho muita coordenação. Não tenho... Muita noção. Eu estou meio desastrada. Então eu preciso prestar atenção. E ao mesmo tempo eu quero gravar. Então... Mas é isso. Eu vou procurar um negócio pra comer. E... E... E trabalhar. A temporada de despedidas está acabando. E é isso. Depois de tanto pensar. Eu decidi. Finalmente. Comer um... Um temá. Que vocês já conhecem aqui. É o Santo Chico. Gosto muito daqui. Sushi muito bom. Tem sushi na chapada. É isso. E eu vou lá pegar meu queimar aqui. E ir trabalhar. Que eu estou atrasada. Amanhã eu estou indo embora já. Você está indo embora? Já. Tem que voltar pro Rio. Vai ficar assim. Eu vou ficar com ela. É só eu. É só eu. Já vai, Luís? Vou. Vem cá no ponto. Vai na Portugal já? Não. Vou pra onde? Vou pro Rio, vou pra casa. Vai pro Rio primeiro. Ai, pro aniversário, né? Eu ia embora. Mas parei aqui no sushi. E a gente está conversando sobre. Chegada dos partidos. Cara. Volte logo. Volte depressa. Antes que seja tarde. Ai, Luís. Quer dizer, ó. O lençóis está te esperando. Não é pra você demorar demais. Mas se concentre. Termine seu doutorado. Porque isso é super importante. Ou você vai levar lençóis pra Portugal. Ou você vai vir com um pedacinho de Portugal dentro da sua alma, do seu coração. Pra voltar pra cá. A gente está te esperando, tá bom? Com certeza. Vem comer sushi de novo. O melhor. Com certeza. Com sobra de doce. Muito obrigada por tudo. Beijo, beijo. Fiquei muito feliz de conhecer você. Ah, foi um prazer tão grande. Foi ótimo. Aliás, por causa do ou do seu nome, né? A gente acabou conversando aí. E puxando histórias aí da vida. Beijo. Obrigada. Tudo de bom pra você. A missão aqui foi cumprida. Estou com um sushi pra levar pra casa. E consegui falar com a maioria das pessoas que eu conheci realmente fizeram a diferença no meu caminho. Pessoas muito importantes, muito incríveis. Que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida. E a missão agora é encontrar um transporte pra chegar em casa. Porque eu estou totalmente atrasada pro trabalho. Uma boa carioca eu não posso deixar de falar. Lençóis é nóis. Muito obrigada por esse capítulo na minha vida. Lençóis. Se encerra hoje esse capítulo. Tô muito feliz, muito grato. Todas as pessoas que eu conheci aqui. Por tudo que eu vivi. A emoção tá forte. E eu só tenho a agradecer. E obrigado a vocês que acompanharam aqui também. Tamo junto nessa vida. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Dá uma curtida, ajuda bastante. Mas é isso. A gente segue nessa vida. Que a vida é assim, né? Começos, fins. Chegadas e partidas. São ciclos. E vamos pro próximo. Até a próxima, gente.